Gente, hoje eu estou aqui com a Bia e a Karol. Gente, hoje eu estou aqui com a Bia. Oi, gente! E com a Karol. Oi, gente! Tudo bem? E hoje estamos aqui num lobby que é muito legal, que você sai do elevador. É muito engraçado. Então deixa o seu like, se inscreva no canal que a gente está rumo a 600 mil inscritos e bora lá! Gente, começou aqui. Vamos lá para o primeiro lobby que, na verdade, já estavam fazendo, mas tudo bem. Vamos lá, galera. É aquela ponte de... Carolzinha já caiu aqui na minha frente. Ai, gente, você arrisca aí. Ai, senhor, é esse aqui. Ó! Vai de novo! É o da frente. Ó! E é o outro. Vai de novo! Ah, não. Errou! Orra! No último eu caí, hein? Eu posso fazer companhia. Olha, você viu, Carol? A gente... Companheiros, companheiros. E esse é o outro que a gente pra fazer assim. Vamos, vamos assim. Olha o tempo, como tá indo. Olha! Ah, passei. Passamos, tá vendo? Eu cheguei em quinto lugar, mas é melhor que nada, né? Tá ótimo. Eu cheguei em quarto, então é. Eu cheguei em segundo, porque eu sou pronta. Ninguém liga. Ótimo. Pronto. Gente, começou aqui. Agora a gente tá na aventura de brinquedos. Oxi! O que aconteceu que eu já caí aqui no começo? A banana que eu toquei. Bia, você tacou banana. Não, ela tacou maçã. Olha, gente, Carol também me humilhando. Gente, eu tô sendo humilhado aqui. Vem, quero ver se você vai chegar em primeiro. Ah, não vai. Ah, não vou, né? Infelizmente, culpa de Bia Grama. Culpa da Bia Grama, entendeu? Olha ela jogando banana aqui. Bia! Ô, Bia! Você para com as suas bananas. Não tem que passar. É lógico que não tem que passar. O gente tá me tirando mesmo. Olha, caí, gente. Eu sou tão... Nossa, são tão... Gente, eu cheguei em segundo. Eu cheguei em terceiro. Para que eu vou atrapalhar eles? Eu tô no começo. Morri. Olha lá. Vocês estão me vendo daqui? Ó, eu tô pulando aqui de cima. Não sei se vocês estão me vendo. Não, não tô vendo. Eu tô vendo a Bia. Ali, a Carol, olha. Ah, tá, tá. Olha ele. Oi, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Você tá inútil. Eu tô inútil. Não vai dar tempo, ó. Falta 14 segundos, não vai dar tempo. Vem cá, que dá uma surpresinha pra você. Não, Bia, sai. O menino vai cair primeiro. Vai, cai, menino. Cai. Não caiu. Já era. Quer ver eu cair? Caiu. Ai, acabou. No último segundo, ele morreu. Não, gente. Olha aí, ó. Ah, não, gente. Que palhaçada. Que cara do inimigo. Que isso? Eu vou chorar aqui no cantinho, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Deixa eu pisar no inimigo. Ah, tá meio a banana. Ela não vai jogar banana em mim, não. Que eu vou jogar em você, Bia. Você vai ver só. Olha que eu tenho. Eu vou pegar uma banana. Que, você tem banana também? Sai, Carol. Vem cá. Sai. Fábrica de refrigerantes. Vai, vamos na fábrica de refrize. Refrize. Eu vou te... O que eu vou fazer? Eu perdi vida. Eu tenho que chegar no final, não tem. Ai, tem que ir no. Ir no indo. Vem cá, Jan. Eita, lá na frente, meu amor. Tá bom. Aqueles nós, que risada é essa? Quem é isso? Ah, tá. Vai aí, vai morrer aí. Ah, vou nada. Ai, eu morri. Ó, ó. Ih, que eu tô passando, que eu só é bom. Eu nunca vi esse. Quem liga? Tem um laser ali comigo. Olha, ninguém liga. Você tá me derrubando? Olha, falando que ninguém liga pra eu passando. Ó, ó. Que isso, Bia? Você está no canal dele, humilhando ele, Bia. Você virou. Eu não gosto muito de café, mas... É, eu vi que você não gosta. Eu vi naquele vídeo, daquele vlog que você fez, que a Carol te deu o café e você tomou um golinho e quase vomitou. Ela fez uma cara de nojo pro café e café é muito bom. Você viu? Gente, como é que passa essa parte? Ah, morri. Então, assim, não vou saber. Noob. Oi, oi, oi. Gente, eu tô caindo horrores, tô caindo horrores. Ih, eu tô de noob, Jan, olha eu. Ai, porque você é, né? Você é noob. Olha lá, cai. Ela é noob mesmo. Gente, a Bia caindo horrores ali, ainda de noob, velho. O jogo tá humilhando ela horrores. Meu Deus. Gente, que dificuldade. Ai, eu ia pegar. Ai, ninguém ganhou, galera. É isso. Tá bom. Eu ia ganhar. Olha eu de noob. Oi, Bia, tudo bem? Cai na banana aí. Você tá... Olha lá, lá, lá. Ah, não, velho. Ficando no inimigo. Olha, velho, olha. Gente, sendo humilhado. Agora, agora... Então, eu mesmo caí. Olha lá, você mesmo caí. Agora eu vou finalizar. Olha, fica quieto. Fica quieto. Ah, vamos ver. Gráfico de dificuldade de John. Gente, é um nome estranho, né? Mas enfim. Vamos lá. O jogo fica pra trás. A prova é na frente. Ah, então vamos indo. Porque eu tô na frente, meu amor. Fica aí, gente. É igual aqueles hobbie que tem no Roblox mesmo, sabe? Aumentando a dificuldade e tal. É igualzinho. Ai, gente, tô batendo o chifre. Não tá indo, não. Desça daí, seu porno. Desça daí. Desça daí. Já tá na parte difícil. Eu não tô vendo nada de difícil até agora. Será que é porque eu sou pro? Ele é pro. Ih, caí, tá vendo? Foi só falar que eu era pro que eu morri. Fala muito, fala muito. É, eu tô no médico. Você vai fazer o quê? Eu estou no muito difícil. Você é razoável, Bia. Você não é nem noob, nem pro. E a Carol, o quê? Eu sou pro. Eu tô aqui no... Ih, como é? Muito difícil, tá no muito difícil. Eu tô, como passa aqui? Passando? Ih, não sei, não. Eu não cheguei aí pra você ver. Cavalo! Cavalo! Ah, eu caí. Carol, você não tá entendendo que ninguém tá gostando. Nossa. Eu sou os valores, como sempre. Gente, olha lá. Morri. Aí, ó, Carol. Morreu também. Nossa, gente. Esse aqui tá difícil, gente. É, é porque talvez tá escrito muito difícil, né, Carol? Só talvez. Só talvez você escreveu isso. Eu acho que eu ia ver. Eu morri. Para, gente. Morri no chora. Isso. Eu tô me chorando hoje. Não, não chore, não. Já chorei agora. Vai fazer o quê? E agora que eu vou secar suas narcas. Não fez sentido nenhum, gente, que eu falei. Gente, ninguém vai ganhar, ó. Dois segundos. Já é. É, todo mundo morreu, galera. É sobre isso, entendeu? É isso. Ó, vocês não vem com essas bananas pro meu lado, não, que eu vou. Banana não pode? Então, beleza. Vem cá. Não. Ai, que que é isso? Parece que você é bananofóbico. Oxi. É, eu sou sim. Elas me deixam cair. Não vale. Aqui, ó. A habilidade. Vou comprar. Comprei uma banana também, ó, pra humilhar vocês. Tome, Bia, caiu na minha banana. Santuário e deserto. Ou. Ó. Tá me copiando, falando a mesma coisa que eu. Você tá me copiando, você é plágio. Que palhaçada é. Oxi. É pra cá? É pra onde? É pra cá? É pra cá mesmo, eu acho. Não, gente, se pára de ser boa, vai ativar o botão. Ah, é. Ah, então volta, volta. Oxi. Que isso? Quase que eu caio. Gente, jogar uma banana aqui não foi legal agora. Olha. Eita. Que banana. Eita. Vem cá. Vai, Pia, cai. Vem, Jão. Ué, cadê? Deixa eu carregar meu negócio pra você ver. Vai. Cai, Carol, cai. Tia Carol. Não vou, não vou. Vem, Jão. Tô indo. Vai. Vem. Gente, o menino ativou. É o botão. As nossas bananas caiu tudo na água. Cadê? Volta. Volta, volta. É o botão, o menino ativou. Volta. Volta. Ixi, agora lascou, que essas partes aqui, meio chatinhas. Diana, você pode me esperar, por favor? Eu espero, Bia. Pra quê, gente? Pra derrubar a Bia. A Bia caiu. Caiu igual a porta. Que isso? Ó, a Carol tá na minha frente, não vale. Lógico que vale. É que eu sou pró. Aham. Ela pode ganhar, você não. O que é isso? Que o bullying é esse e eu, hein? Já tá sendo olhado no próprio canal dele. Vocês estão vendo? Meus cofers vão aí xingar vocês nos comentários. Vixe! Vixe! Vixe, pessoal, quero não. Fiquei com medo. Quero não, cheguei, gente. Segundo. Vai, Carol, cai. Tropeça. Não deixa mais segundo, eu vou chegar em último. Vem cá. Vem cá. Não, não, não. Vem cá. Eu não, tô escondido aqui. A banana tá invisível. Não tô nem vendo. Só tô jogando aí. Vem, vem, vem. Vem, Carol, vem. Ô, Jean, você tá vendo a Bia? Eu não. É porque ela é noob, né? Ai, ela aqui, humilhando nós. Vai, Bia. Ai, olha aí, quase que. Achei que ela ia despensar dali. É, eu também, fiquei triste agora. Que ódio. Enfim, gente, vamos pra mais uma. Bora lá. Ó. Ó o quê? Sai daqui. Ó, menina tropeçou na minha banana. Sai daqui. Gente, o que tá escrito aqui? Hi, ok, ok. Oi. 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 Tudo oi. Oi, tudo oi. Ok. Corrida da morte. Eu fiquei com medo desse nome, hein? Corrida da morte. O menino caga na minha banana. Ai, eu podia ter ativado. Não, não. Não, não. A menina ativou lá em cima. Olha ela lá. Ai, é mesmo. Ai, ai. Ó, não me matou não, meu amor. Não vai conseguir não. Quer ver, quer ver? Você não conseguiu comigo. Eu não morro. Eu não morro. Urra, urra. Eita, eita. Ui. A Bia rodou aqui. Calma, calma. Vai dar certo. Eita, como o Bria Grama, Zéz. Vocês são muito nube. Essa ponte cai, gente. É na parte preta. Ah, tá, tá, tá. Tá tudo de boa. Calma, calma. Esse menino não vai ganhar de mim. Não vai ganhar de mim. Não vai ganhar de mim. Tomara que ganhou. Nossa, ganhou. Que nube, meu Deus do céu. Nossa, velho. Eu sou muito nube. Eu tenho que admitir. Olha. Ele ganhou de mim, esse menino. Ah, fiquei em segundo, pelo menos. Não vale, velho. Não vale o quê? Foi tardeiro. Não vale, vocês ganhando, velho. Não vale. Vale sim, velho. Claro que vale. Ninguém tem culpa que ser nube. É verdade, velho. Aqui, a menina ainda tá te vando, velho. Que ódio. Que ódio. Que a gente tá te esperando aqui, ó. Tô indo, tô indo. Ai, meu pai. Ó, ó. Não vale não, hein. Ai, meu Deus. Ela caiu. A Bia. Nossa, a Bia é muito lerdinha, cortada. Cai, menino. Isso, obrigado. Vai, vai, vai. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Ai, passei em quarto no último segundo, senhor. E daí? Meu Deus, galera. Olha lá. A Bia me humilhando. Que isso? Palhaçada. É isso, hein. Palhaçada. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.